Voz do Brasil Olá, boa noite. Na Voz do Brasil você vai ouvir que saiu hoje o edital para a contratação de médicos para as periferias das grandes cidades e os municípios do interior do país. Com isso, as prefeituras já podem aderir ao programa Mais Médicos, lançado pela presidenta Dilma Rousseff. Você vai ouvir também que o governo brasileiro recuperou quase 11 milhões de reais desviados ilegalmente para a Suíça. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!